Oi pessoal, eu sou a Karina Ramil, eu estou em cartaz com a peça 40 anos esta noite no João Caetano e eu sou o perfil de maio do Rio em Sena. O meu espetáculo inesquecível foi com a minha companhia, Companhia de Quatro Mulheres. A gente fez uma peça em 2013 chamada Ricardo, que foi muito marcante para mim, porque foi a primeira conquista que a gente teve, a gente ganhou um festival de esquetes e a gente conseguiu montar o espetáculo. A gente teve duas temporadas, foi muito divertido, eu tenho muito, muito orgulho desse trabalho. Meu fracasso? Eu acho que eu nunca me lembro de fracasso de bilheteria, mas eu já tive uma peça que eu fiz há maior tempo atrás que hoje em dia a gente olha o grupo que realizou, foi uma peça horrível. Não sei como a gente montou, a gente brigou, todo mundo brigou no final da peça. Eu ainda me salvei, mas assim, nossa, realmente, esse foi o meu fracasso pessoal. Olha, eu pretendo fazer ainda muitas coisas, trabalhar com muitas pessoas diferentes, eu tenho muita vontade de participar de algum filme, fazer algum desafio no cinema, eu acho que seria uma coisa incrível, eu tenho muita, muita vontade. E no teatro eu tenho uma peça que eu quero montar daqui a uns anos, e que eu quero comprar os direitos, e tomara que role, estou torcendo muito. Torçam por mim também. Eu jamais faria um trabalho que eu considero desrespeitoso, preconceituoso, voltado para alguma coisa que diminui as pessoas que já têm seus direitos diminuídos pela sociedade. Esse é um tipo de trabalho que eu nunca faria. Eu também não faria nada que me levasse a fazer uma propaganda política de algum político indesejado, como o nosso queridinho. Nossa, já pensei em desistir várias vezes. É um trabalho seguir. Para ser atriz, para ser ator, você vive angustiado, né? Eu sempre fico pensando, cara, se eu for boa em outra coisa, será que eu trabalho com isso? Porque é fogo, ainda mais atualmente, né? Que a gente está vivendo um momento de desvalorização da arte. Rolam esses questionamentos com bastante frequência, mas a gente ainda está na batalha. Olha, eu acho que, assim, outra coisa... Se eu soubesse, como eu falei na resposta anterior, eu já estaria trabalhando com isso. Mas eu acho que eu trabalharia com coisas voltadas para a arte mesmo, com texto. Eu adoraria escrever mais, dirigir. Mas eu acho que se eu não fosse artista, eu ia trabalhar, talvez, com psicologia. É um assunto que me interessa muito. Isso eu ia adorar. Ou licenciatura, dar aula de alguma coisa. Quem sabe? E atualmente estou com a peça 40 anos esta noite, no João Caetano, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, sete e meia. Domingo, às seis horas. É um texto do Filipe Cabral. É direção do Bruce Komulewski. E os atores são o Gabriel Albuquerque, a Gisela de Castro, o Filipe Cabral e eu. Eu faço a Clarice. A Clarice e a Gabriela, que é o personagem da Gisela, elas são casadas há muito tempo, há cinco anos. Elas querem, elas estão pensando na maternidade, terem uma filha juntas. E aí a Gabriela, ela propõe ao Bernardo, que é o papel do Gabriel, dele ser o pai dessa relação. E aí começa o conflito louco. Vocês vão ver, a Clarice fica super angustiada. O Filipe foi muito feliz nesse texto. Tem várias livravoltas e eu acho que vocês vão se divertir muito. Então venham ficar com a gente no final de semana, sexta, sábado e domingo, até o final desse mês. Tá bem? Mil beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.